Fala galera, Adriano Messina, Daniel Coimbra, Atmosphere Ditkundô. Hoje vamos gravar aí o sétimo episódio da série Introdução a Ditkundô. Iremos falar de Straight Kick. Ditkundô for beginners. Today is our first kicking class. We'll learn Straight Kick. Straight Kick, tut frontal. Vamos demonstrá-lo através de uma aplicação. O Daniel vai estar na guarda de Ditkundô, vai desferir o finger jab, e também realizar a movimentação pendul e disparar o Straight Kick. Demonstrá-lo o Straight Kick, também conhecido como Front Kick, por meio de um exemplo. O que o Adriano fará é fazer um finger jab, seguido por um pendulão de footwork, e terminar com um Straight Kick. Para maiores detalhes das técnicas, acesse o link abaixo. For more detail, check out our online courses in the link below.